Olá pessoal, tudo bem? Como fazer biscoito de polvilho avoador? Essa é a nossa receita de hoje. E se você gosta de receita, quer aprender cada dia mais, curte, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e bora para a receita. Pessoal, para essa receita nós vamos precisar de 2 copos americanos de polvilho azedo, 1 ovo, para a escalda nós vamos precisar de 75 ml de água e 65 ml de óleo, de sal. Sal é a gosto, eu vou pôr 1 colher de chá e vamos precisar de água para dar o ponto. Pessoal, escalda pronta, vamos despejar seu polvilho quente. Agora vamos misturar tudo muito bem. Gente, esse biscoito é super fácil de fazer. Além disso, ele é uma delícia, gente. Ó, misture tudo muito bem. Depois de tudo misturado, nós vamos deixar esfriar e vamos dar o ponto na massa. Vamos adicionar 1 ovo, misture bem, vamos dar o ponto com água. Vamos bater até o ponto de espremer, ó. Muito rápido fazer esse biscoitinho. Ó pessoal, como é que a massa vai ficando, ó. Pelo menos 240 ml de água. Pode ser que você usa mais ou pode ser que usa menos. Depende do tamanho do ovo. Pessoal, massa pronta. Agora é só nós espremermos. Vamos espremer os biscoitos. Eu estou utilizando uma manga descartável com bico. Mas você pode estar usando aí sábado de arroz, feijão e só pingar as bolinhas assim. Biscoitos todos espremidos. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 a 20 minutos. Pessoal, biscoitinho avoador todos assados. E olha que delícia que ficou. Super crocante, gente, ó. Gente, uma delícia mesmo. Se vocês gostaram, curte, comente e compartilhe. Tchau, pessoal.